Oi amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui com o canal E no vídeo de hoje, meus amores, vou estar gravando um vlog pra vocês, vamos dizer, né? Vou estar mostrando pra vocês umas compinhas que eu fiz Vou estar lavando a geladeira com vocês E vocês vêm acompanhando aí, meus amores E não esqueçam de deixar o like pra fortalecer aí o canal Se inscrever e ativar o sino das notificações Pra assim que eu postar vídeo você tá recebendo em primeira mão E é isso sim, bora pro vídeo Então, meus amores, vou começar mostrando pra vocês aí as comprinhas da semana, né? E aqui, gente, vou começar por aqui Comprei esse biscoito aqui Esse biscoito da Marilão E mais esse biscoito da Marilão Então no total foram três pacotes de biscoito Aí, gente, comprei esse granulado Mas a moça que embalou lá, colocou junto com o peixe, vai amar por todinho Comprei esses quatro bolinhos pra Rian E vindo pra cá Com o peixe, cebola Pimentão Cenoura Tomate E batata em gozo Aí, gente Compramos Esse Hora do lanche Aqui É aquele nosso calzinho de caixa Com nove caixinhas Foi onze e sessenta e quatro Leve nove e pague com oito Compramos, gente Esse ouro aqui, né? Leite condensado Essa margarina aqui Margarina não Aqui é manteiga mesmo Aqui foi na padaria Compramos pão também Só que o pão já acabou, gente Pra comer, tá? Aqui, gente Tem Seis carnes de hambúrguer Tá aqui em salto Compramos essas duas placas de iogurte Só que a gente já tomou um, tá? Aí, gente Compramos esse biscoito aqui Enfiado Esses dois biscoitos Compramos macarrão Aqui já tem, gente Por isso, comprei só um Aí, vindo pra cá A gente Compramos esse Esse saco de popa Sapo de popa Porque aqui Como eu mostrei pra vocês No vídeo interior, né? Muito interior, gente Os vídeos aí É Aqui tem muito maracujá Aí, agora, gente Tá começando a cair E a gente não tá dando conta Aí tem isso que guardar, né? Porque Aí, depois Continuamos fazendo suco Sem ter mais maracujá Aí Aqui tem Um pacote de arroz Que ali ainda tem, gente E três Pacote de açúcar Ali também ainda tem Porque com esse maracujá, gente É suco toda hora, né? Muito açúcar Aí, gente Compramos esse sobrecoço aqui Aqui tem leite Aqui já tem leite Tá, gente? Comprei um Aqui café Que também já tem Só comprei um E aqui E aqui Uma massa Parabona De coco Aí, vindo pra cá Aqui são todos os limpeços Que eu comprei Foi Um Detercente Da IP Aqui tem Água sanitária E aqui tem um shampoo, gente Porque eu já tenho Um condicionador Então eu comprei só o shampoo Aí, vindo pra cá A gente tem Calabresa Temos Mispacinho Mostra dela Tem aqui Essa plaquinha de ovos Com doze Deixa eu virar pra lá Temos Essa Coca-Cola aqui E Um energético E o nosso Outro ouro Além O óleo, né? Então, gente Foi isso mesmo Que a gente comprou, tá? Dá pra passar Semana o suficiente E ainda Sobra Que a gente comprou Só pra repor, gente Porque aqui ainda tem no armário Eu vou limpar o armário Mostra pra vocês Depois Vou limpar o armário Pra vocês E é isso Então, meus amores Como vocês podem ver Minha geladeira Praticamente Tá limpa, né? Eu só desliguei Ela mesmo Pra Descongelar O congelador Porque já tinha Bastante gelo Aí eu desliguei, tá? Aí eu vou tá passando Um pano molhado mesmo Só pra tá limpando E aí As grases Tá limpas Aqui tá limpa Da porta Vou passar Passando um pano molhado E laver A gaveta Dali de verduras E também Uma gavetinha Que coloca aqui embaixo Tá bom? Aí eu vou tá passando Um pano molhado E vocês vão acompanhando Aí, tá? Quando as lights Are out My heart Is your home Quando as estões Are crashing Your heart Is my own E aí 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 E aí